Heide Klum curte o final de semana com os filhos Mesmo depois de deixar o casting da marca de lingeries Victoria's Secrets, não é muito fácil encontrar Heide Klum perambulando por aí Mas durante uma passadinha por Los Angeles, flagramos a loira passeando pela cidade E quando ela sai, pode ter certeza que toda uma trupe a acompanha onde quer que ela esteja Olha ela lá, acompanhada pelos quatro filhos, sua mãe, dois seguranças e é claro, a babá Vale lembrar que Seale esteve recentemente no Brasil com sua turnê Commitment Por onde ele passou, o cantor arrasou, lotando casas de shows e mostrando um show impecável Seale e Heide Klum estão casados desde 2005 O álbum Commitment teve como carro-chefe a música Secret, que conta com um videoclipe revelando todo o amor e sensualidade do casal Well, I belong to you I belong to you I belong to you And you belong to me You belong to me We belong to you 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 We belong to you